Rony, vai na velocidade do lado direito, trouxe para o meio, tenta fazer a finta e é pênalti! É pênalti para o Andraus! O Rony fez... Um ataque pelo lado direito, a aposta do Claudemiro Esturion no Rony por aí, ele dá o corte para dentro, vai para... É uma jogada polêmica, discutível. Confiança e agora o Patrick aí tem em começo, vamos ver de novo. Goleiro Neneca do outro lado, é pênalti para o Andraus, vai o Patrick, correu para a bola, bateu, gol! Gol do Andraus! Patrick bateu com muita categoria, deslocou completamente o goleiro Neneca, a frase clássica. Goleiro de um lado, bola para o outro, o Patrick balança a rede do Tubarão, um para o Andraus, zero para o Londrina, 39 minutos de jogo. E o gigante da pedreira, tá bonito na frente, Paulo Jameli! Tá bonito na frente, Fernandão... Batida ali pelo meio, tenta chegar na jogada. Vai subir. Thiago Enes, três jogadores na marcação ali do Thiago. Não teve o que fazer, agora chegou para tentar o domínio, a bola saindo em lateral. O próprio Enes que vai jogar a bola ali dentro da área. Gil, dentro da área, girou a batida! Na trave, a bola vai entrando! Gol do Londrina! Pablo, 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 aos 50 minutos de jogo, no último lance da partida. Empata o jogo para o Tubarão. Valeu a insistência do Londrina. Valeu a insistência do Tubarão. O lateral cobrado dentro da área. O desvio, veio a finalização. O Everson não teve como fazer a defesa do Denison. E o Pablo manda para o fundo do gol. O Londrina empata na Vila Capanema. Um para o Andral.